Olá, mundão! Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o primeiro pré-encontro da Rio Beleza. Vem comigo! Bom, foi um auditório, foi um encontro bem produtivo. Basicamente, hoje vai ser um bate-papo para a gente poder entender das blogueiras, entender um pouquinho mais das blogueiras. A gente tem uma programação bem simples, bem tranquila, para que a gente possa estar oferecendo para vocês. É bem possível que muitas de vocês já conheçam o Edson Bregolato. Algumas já conhecem o Bregolato, que no nosso primeiro encontro, o Bregolato levou algumas palestras para vocês. O Fonseca está ali atrás também. Aquele senhor de cabelo branco, olhos azuis, parece o Frank Sinatra. Ele também estava aqui no nosso último encontro. Aí tem um Fonsequinha. É só olhar para trás e vocês vão ver que é o filho do Fonseca, né? Que é o Fonsequinha, na verdade é o Fred. O Fonseca, durante 14 anos... Música Aliás, nesse ponto, nós temos uma visão, e nós vamos distribuir até um material, como vocês lêem para vocês caras, gravado em algumas dessas questões, da importância que tem o olhar feminino para a sociedade e para a perpetuação da espécie humana. Nós, na Embeleze, ligamos beleza não à vaidade, não ao glamour, não a toda essa coisa que fala de beleza, mas ligada à vida, a criar a vida. Isso nós não fizemos no achismo, nós fomos pesquisar no inconsciente coletivo feminino, coletivo brasileiro. E o significado de mulher. Mulher é porta da vida. Nós pegamos a porta da vida, é aquela que é mãe, é a vida toda aqui. Nós pegamos esses dois conceitos e colamos no DNA de Embeleze. Então, Embeleze significa a beleza da mulher brasileira. E não a beleza estereotipada, mas a beleza multifacetária. A beleza de cada um. Porque se nós fôssemos, na onda de Vinícius Morais, que diz, desculpe as feias, mas a beleza é fundamental, algumas pessoas ficariam de fora desse jogo. desse jogo tão belo que é a vida. E, no entanto, todos têm um encanto. E têm algo de se dizer. Porque ela está associada exatamente a essa força de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Nós lutamos por dias melhores. Vocês querem entrar na mídia? Vocês estão fazendo todo o trabalho para vocês terem o lugar. Teve o responsável pela Ribeleza, a crise da comunicação. ...de TV, já trabalhei na Globo, na Bandeirantes, em algumas emissoras. Até que o senhor Itamar me chamou para fazer gestão de comunicação. A área de comunicação sempre foi uma área que me interessa muito. Eu gosto de estudar isso e acompanho esse fenômeno dos blogs há algum tempo. desde 2009, que a Embeleza entrou, se relacionando com as blogueiras. Eu conheço muitas de vocês aqui. A gente já fez muita história junto. Eu discordo um pouco da Carol, mas também não vou falar como as empresas em geral, porque a Embeleza não é como as outras empresas. A Embeleza é uma empresa 100% nacional. E é uma empresa, o senhor Itamar está aqui, e tudo o que ele falou aqui para vocês hoje, ele fala para a gente todos os dias. A gente chega no trabalho e a gente ouve tudo isso que ele falou para vocês. Então, a gente entende de uma outra maneira. A gente vê vocês como mulheres, mulheres brasileiras. E a gente entende guerreiras. Somos todas, nós somos iguais. Somos guerreiras, estamos lutando e temos um interesse em comum, que é a beleza. Que é o nosso cabelo, que a gente entende como a identidade da mulher. Imagina se eu chego agora e corto o cabelo de uma de vocês, a gente enlouquece e fala, peraí, o que é isso? Você perde totalmente o seu prumo, porque ele está aí. Você já fez, você já ficou ruiva, não foi? Ruiva. Como você joga. É com o pai, eu sei. Então, a gente está... Eu queria... Eu não sei, vamos mostrar um pouco. Eu vim... O tema, eu acho que a comunicação é uma coisa muito grande, a gente pode falar sobre várias coisas. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a evolução das redes sociais. Eu acho importante vocês... Eu não vejo mais vocês como blogueiras. Eu vejo vocês como influenciadoras. E é isso que a gente quer. A gente quer influência. Agora, eu também não quero influenciadoras para vender produto meu. Eu quero que vocês experimentem. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acham de determinado produto, de determinado ativo, se vocês acham que tem que alisar ou se tem que enrolar o cabelo, né? A gente... Dá embeleze. Teve uma blogueira, a Carol. O blogueira de textos, mas como eram os textos? Eu escrevia textos sobre mim, era como se fosse um diário. Então, aquilo era muito meu. Ninguém acessava, era meu e meu. Aí, um belo dia, eu arrumei o namorado e comecei a escrever também para esse namorado. Mas aí, a gente terminou, né? Aquele parabona. Aí, eu comecei... A namorada dele, atual, começou a ter um blog também. E ela escrevia para mim. E aí, eu respondia para ela. E ele respondia... Que apresentou várias dicas, né? Para uma blogueira, eu saber como é que... Trabalhar a respeito de preço. A respeito de... A relação blogueira com a empresa. Então, foi muito produtivo. Eu vou mostrar muito por alto para vocês. Porque eu acho que... Que a reunião, ela realmente... Foi bacana para quem estava presente lá. Para entender todo o contexto. Então, eu vou mostrar assim por alto, né? Para vocês verem um pouquinho do que teve de conhecimento. Mas, foi muito, muito, muito bacana. Teve também o Coffee Break maravilhoso, delicioso. Foi muito bom reencontrar as amigas blogueiras. A gente acaba sempre trocando cartão. Trocando conhecimento. Se dando dicas, né? Isso é muito legal. Não só todas as dicas. Todas as coisas muito bacanas que você aprende no encontro. Numa reunião. Que você sai com uma outra bagagem. Pronta para trabalhar. Para reforçar o que você já apresenta no seu trabalho. Você sai sempre com uma nova cabeça. Isso é sempre muito bom. Também, a Embeleze lançou, né? Uma linha nova com novidades. Eu vou mostrar para vocês. É um pra bombar diferente. É um super pra bombar. Muito legal. E esse é o café irresistível. Então, ele é o... Ele tem... Whey Protein. Café irresistível. Um A mais F. Tá com vitamina. Olha que linda a embalagem. Eu fiquei super apaixonada. E, claro que, né? Vai... Eu vou testar e vou colocar no blog para vocês. Eu estou arrumando aqui um cronograma bonitinho, tá? Então, vai ter a resenha. Fique ligado que tem todo o tempo de testar. Então, continuem acompanhando. Também teve uma outra novidade lá. Que foi uma linda surpresa, né? Quem não gosta. Eles deram um gift. Vou mostrar. Eu tirei foto na hora. Depois eu tive que entregar para a loja. Nós ganhamos um... 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 Cupom lindo e maravilhoso, né? De... Chamado Gift Card Blogger. No valor de 100 reais. Então, eles disponibilizaram 100 reais para as blogueiras que estavam lá. Irem até uma loja. A loja da Rio Beleza. E trocar pelos produtos que elas quisessem. Não era... Não era produtos específicos. Era qualquer produto. Então, deu uma liberdade maior para cada blogueira comprar aquilo que precisava para o blog, para resenhar, para trabalhar, enfim. Eu... Andei recebendo muitos produtos de cabelo. Então, eu decidi não... Não comprar nada de cabelo. Porque eu estou com muita coisa de cabelo. Tanto para resenhar, para mostrar para vocês. Então, eu fui atrás da maquiagem. Lá, tinha coisas da Vult. Então, eu me acabei com a Vult. Né? Eu comprei base. Vou mostrar para vocês. E tinha um rapaz fazendo a maquiagem. Ele testou na hora. Ele foi super atencioso. Ele me mostrou a máscara, que é novidade. Uma máscara azul. De um super volume. Deu muito volume. Na hora, eu me senti com os cílios postiços. É... Eu me senti com os cílios postiços. E aí, eu vou mostrar para vocês... Eu vou mostrar para vocês. Calma aí. O que eu comprei. Eu comprei base da Vult. A Ultimate. Ela teve uma cobertura maravilhosa no meu rosto. Eu gostei bastante. Eu sinto que ela, assim... Ela vai me ajudar a trabalhar no dia a dia. Entendeu? Porque eu uso muita base no dia a dia para trabalhar. Então, a Vult arrasou na base. Para o dia a dia. Eu acho que é uma cobertura bacana. Uma cobertura média. E, né? Para depender de uma ocasião. A gente passa mais de uma camada. Então. Lá, eu comprei mais de uma base. Porque eu aproveitei bastante, assim... Eu não estava precisando de muitas coisas. Né? Não tinha nada ali na hora para eu poder resenhar. Não veio nada da minha cabeça, assim... Para resenhar. E eu só tinha aquela oportunidade para poder adquirir. Para eu poder usar o cupom. Porque onde eu moro é muito distante. A loja. Assim, é muito distante a loja. Então, eu provavelmente eu ia perder o cupom. Eu não ia querer deixar perder o cupom. Então, o que eu fiz? Eu fui até a loja logo. E fui atrás do que eu estava precisando no momento. Então, eu estava precisando de base. E aí, eu aproveitei e comprei umas três bases da Vult. Então, eu estou cheia de base da Vult. Que eu vou fazer resenha para vocês. Então, vai ter resenha. Eu vou falar o que eu achei da base. E eu amei esse batom. Que também é um batom. Batom Matte Stick. Né? Que eu testei lá na hora. Que ele mostrou. Levei. Vou também fazer uma resenhazinha para vocês. Ele fica lindo na boca. E... Ah! E ganhei uma bolsinha da Vult, né? Quando eu comprei os produtinhos. O vendedor foi uma gracinha. Ele foi muito, muito atencioso. E aí, ele me deu uma necessairezinha da Vult. Então, né? A mulher sempre gosta de necessaire. Sempre enche com um monte de coisa. E aí, eu vou colocar. Aqui. E aí, foi basicamente isso. Né? Essa semana está cheio de evento. Então, continuem ligadinhos. Porque vai ter a EBSA. E então, fiquem por aí. Super beijo. Tchau. 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 Tchau.